De volta com RCN Sports nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, dia do soldado. Parabéns a todos os soldados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Exército, Marinha, da Aeronáutica, da NASA. Parabéns a você pela essa belíssima data. Agora, secretário Rialino, como é que está o planejamento da Sejuvel nessa retomada, né? Já que nós estamos falando de jogos escolares, e aos poucos a gente vem voltando, os números da Covid vêm reduzindo, e a Sejuvel está antenada em tudo isso? Sem dúvida. Só complementando aqui, né? Ficou ainda o xadrez aqui, né? Também nós tivemos o bronze com o atleta Arthur Neres de Souza, né? Da escola Jomap, o vôlei de praia foi da escola Luloca, a natação, o Renan da Funlec, e a Kathleen, Eric, Eduardo, Calixto, também da Luloca. Foram os que, assim, a participação dessas escolas. E sem dúvida, Rial, nós estamos aí nos preparando, né? E já tem algumas competições que, mesmo no período de pandemia, mais os esportes individuais, a gente já estava aí com as atividades em pleno vapor, como é o caso do atletismo. Nós tivemos algumas competições também de natação, enfim. Mas agora nós estamos estartando o futebol, né? Também o futsal, e o basquete, o vôlei, handball. Então, nós temos esses projetos que a gente já está pondo em prática e, com certeza, mais novidades virão aí. Como tem várias, né? Outras competições, como a Copa da Somassu, Traragoso vai participar. É 66 municípios, nós já fizemos dois amistosos. Calma aí, secretário, calma, calma. Olha, eu fui lá no treino, pessoal, primeiro dia do treino lá da Copa Somassu lá. O pessoal treinou, falei com o professor, até mostrou o jogador aqui. Mas vamos ver primeiro o VT dos Jogos Escolares, que aí na volta a gente já fala da Copa Somassu. Roda. Atletas de Três Lagoas conquistaram no último final de semana, em Campo Grande, quatro medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze durante os Jogos Escolares da Juventude 2021, em modalidades individuais e, com esses resultados, conseguiram vaga na fase nacional. A competição reuniu atletas de várias escolas de 23 cidades sumatubrossenses. Sob a realização da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, essa edição marca o retorno das competições estaduais desde o início da pandemia da Covid-19. Na natação, Renan Okamoto Zagonel conquistou quatro medalhas, sendo duas de prata nas provas de 400 metros, duas de prata nos 200 metros medley e ouro na borboleta nos 50 e 100 metros. No badminton individual, Kathleen Gabriele chegou com tudo e garantiu o primeiro lugar da competição, seguida por Larissa Aquino de Neuac e atleta Tainara Amalaquias, também de Três Lagoas, com o terceiro lugar. Nas duplas, Erick Amorim e Eduardo Calisto conquistaram a quarta medalha de ouro de Três Lagoas. Completando o quadro de medalhas 2021, o xadrez teve o jovem Arthur Neres, da Escola Estadual João Magiano Pinto, entre os três melhores da competição, sendo medalha de bronze. O terceiro lugar no vôlei de praia masculino ficou para a dupla de Três Lagoas, Hendrick Augusto e João Gabriel. Com este resultado, Renan, Kathleen e a dupla Erick e Eduardo estão classificados para os Jogos Escolares Brasileiros, que acontecerão de 29 de outubro a 2 de novembro, no Rio de Janeiro. Parabéns para essa garotada, parabéns aí, realmente mandaram super bem, colocaram Três Lagoas realmente no seu lugar, onde é merecido que é em primeiro lugar, em segundo e terceiro, ou seja, conquistando a medalha. Ó, quero até mandar já um recado para o Fábio. Ô, Fábio, hoje, vamos organizar aí uma entrevista com o Renan. Deixa eu até pegar a colinha aqui do secretário aqui, ó. Vamos lá, ó. Já pode já agendar com o Hendrick Augusto, com o João Gabriel, com o Arthur Neres, com o Renan Okamoto também. Cadê o outro menino aqui do vôlei? Vôlei masculino. Ah, o João Gabriel e o Hendrick Augusto. Essa dupla aí que já conquistou, inclusive, já o direito de lado nacional. Agora sim, secretário. Agora nós vamos cobrar. E o time de Três Lagoas na Soma Sul? Como é que tá? É, eu quero até, por questão de gratidão, eu tenho, não posso deixar de agradecer a participação do prefeito municipal, nos dando todo apoio. O prefeito Tange Guerreiro sabe, sempre atento e diz pra mim, faça o melhor pro esporte. Agradecer os alunos aí, né, os atletas que foram, a Anja, secretária de Educação, as escolas que participaram, esses alunos, os professores que são fundamentais, que foi quem preparou com dificuldade na questão da pandemia, mas fez com que esses atletas tivessem foco, né, determinação pra alcançar esse resultado. Então, parabéns a todos os envolvidos, né, nessa competição, que realmente é o Mauro, o professor Mauro, o Hulk, que acompanhou como chefe, o Mauro como chefe da delegação. Parabenizar. Ó, professor Maurão, um abraço, hein, cara, tamo junto, sabe disso. É, parabenizar a todos os envolvidos, né, que a gente é apenas uma peça, né, de todo esse conjunto, onde a gente consegue atingir esse objetivo. E em relação a Somaçu, realmente, eu diria hoje, talvez a maior competição, né, do estado de Mato Grosso Sul, porque envolve 66 municípios, são 66 equipes, né, que vão disputar essa Copa, inicia agora dia 28 de agosto, e nós vamos jogar na segunda rodada, e isso aí, acho que dia 9 de setembro, se não me falha a memória, e nós tivemos já dois amistosos, né, que participamos, jogamos contra o time de Silvira, que vai disputar essa edição da Copa Somaçu, que nós conseguimos lá ganhar de 4 a 0, né, nesse jogo, sábado, próxima semana passada, jogamos contra o time do Ipanema ali, o São Bento, que é o time amador da cidade, conseguimos ganhar de 4 a 3 o resultado, então, assim, está engrenando a equipe, se Deus quiser, eu não tenho dúvida que a gente vai fazer bonito nessa competição, até porque é uma competição, Israel, que vai interagir aí todos os municípios, né, você vê, de 79 municípios, 66 vão participar. Então, é uma Copa importante, é uma premiação, é mais de R$ 90 mil em prêmio, né, onde o campeão, valendo a premiação em dinheiro, vai ter uma premiação de ambulância, UTI, também completa para o município, então, isso, além de interagir, e traz alguns, que nós temos mais de 4.400 funcionários, né, foi formada essa equipe pelo Marco Aurélio, que é o treinador, e a gente está lá ajudando também, participando, e nós vamos, se Deus quiser, o primeiro jogo nosso é em Nova Andradina, a gente passando dessa fase, acredito que temos time, condições de passar, nós vamos sediar também aqui uma etapa dessa Copa da Somação, ou talvez, como dizem, premiação em recursos, né, e o número de participantes é o maior campeonato que tem no estado do Mato Grosso do Sul. Como nós vamos ter também a Liga do Terrão, o Trelagos vai sediar também, provavelmente deve ter uns 5 a 8 clubes de Trelagos que vai participar, então, é uma competição que a gente está aí organizando, trabalhando, e sem dúvida nenhuma, buscando o melhor, né, que é o quê? É fomentar o esporte no nosso município. E se é esporte, meu camarada, minha amiga, você sabe onde confere, tudo o que acontece é aqui no RCN Esporte. Secretário, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo é curto, galera, comenta, ó, comenta que na sexta-feira tem o sorteio do liquidificador. Até amanhã, ó, amanhã tem Copa do Brasil, tem Paralimpíadas e tem muito mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho